Eu vou sair do cune? Ah, não. Isso não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Pois então, eu quero passarinho. Como o presidente reagir, você realmente acredita que vai conseguir levar o coração do presidente da Brasília. Mãe, enquanto você não dá uma sugestão, eu vou sequestrar? A segunda filha. Ele vai avaliar de outra. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, sabe? Só uma resposta de vocês. Não sei. Você tem que me ajudar a mexer. Você tem que me ajudar a mexer. E você, que está no seu corpo. Não precisa mais esperar até. Mas hoje vem. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.